E aí Começa agora na Web TV Santana o programa Domingo Especial Oferecimento Casas Potiguar, LJ Contabilidade, Supermercado Medeiros, Pointe do Galego, Panificadora São Miguel e V2Net Olá, bom dia amigos internautas, está começando mais um programa Domingo Especial Estamos ao vivo em nosso estúdio e hoje recebendo, como a gente colocou hoje logo cedo Estamos recebendo aqui Renan Souza, o Gordinho do Piseiro Vai ter muito piseiro, muita música massa para vocês que não conhecem Eu acredito que pouca gente pode dizer que não conhece Pessoal mundo afora, Rio, São Paulo, que está assistindo o nosso programa Vai ter a oportunidade de conhecer esse cara fantástico Ainda vamos bater um papo no segundo bloco com ele Vamos saber um pouquinho do projeto de Renan Souza Eu particularmente tive a oportunidade de ver o show dele Durante o Carnaval de Santana do Matos Ele que esteve no Corredor da Folia animando os foliões Realmente um cara muito bacana, o show dele E vocês não vão com certeza desligar aí o seu computador, o seu smartphone Porque o programa Domingo Especial está só começando Quero agradecer também a todos os patrocinadores A você que está aí assistindo a partir de agora a nossa live, a nossa transmissão Pode interagir conosco O nosso WhatsApp e o telefone estão aí na tela Para você, o 999414960 Você deixa a sua mensagem Ou então um vídeo dizendo de onde você está assistindo o programa Que a gente coloca no ar Nos intervalos, sempre na volta dos intervalos do programa Forte abraço para todos vocês Um ótimo domingo Porque começa agora o programa Domingo Especial Renan Souza ao vivo no palco do Especial Domingo, para você Vamos de música Pois a boa Renan Souza, o gordinho do piseiro, viu Domingo Especial, meu parceiro é de Lima E assim, ó Era mora do sertão, marca de calor na mão lá do interior Mas se mora na cidade procura Melhor se encontrar o amor Uma morena dos cabelos brancos Uma cintura dessa acabou com o homem Do jeito ela me engolou E começamos a se encontrar e nasceu o amor E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que você contra o nosso amor Não se preocupe negra, desisti não vou E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que você contra o nosso amor Não se preocupe negra, desisti não vou É assim, ó É o Renan Souza, o gordinho do piseiro Sente a pegada aí, menino E era mora do sertão, marca de calor na mão lá do interior E mais se mora na cidade procura Melhor se encontrar o amor Uma morena dos cabelos brancos Uma cintura dessa acabou com o homem Do jeito ela me engolou E começamos a se encontrar e nasceu o amor E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que você contra o nosso amor Não se preocupe negra, desisti não vou E o Matuto se apaixonou Vem assim, vem assim, ó Renan Souza, o gordinho do piseiro Chama que é sucesso Programa Domingos Show Esse é moral É com o Renan Souza, velho E mais um sucesso aí, ó Sente a pegada do piseiro S.V.S. Calma, menina, tenha calma E o banqueiro gosta Quando ela encosta, aperta Calma, menina, tenha calma Que o banqueiro gosta, quando ela encosta, aperta, calma, menina, tenha calma Que o banqueiro gosta, quando ela encosta, aperta, calma, menina, tenha calma Que o banqueiro gosta, quando ela encosta, aperta Vê se, vê se o swing é diferente, velho Eita, saco, reina, soso, gordinho, piseiro Dá a volta pra contato 9944-9030, chama o gordinho, vai Ela foi para a cidade, podia embalar, piscina, tomava xandão Tava de carro importado, era roupa de marco, mas fome do bom Então conheci vaguejado, comprei um cavalo, virei vaqueirão Agora a escola comigo, querendo pinar, rapeta no meu lação Ela foi para a cidade, podia embalar, piscina, tomava xandão E carro importado, era roupa de marco, mas fome do bom Então conheci vaguejado, comprei um cavalo, virei vaqueirão Agora a escola comigo, querendo pinar, rapeta no meu lação Calma, menina, tenha calma E o vaqueiro gosta, quando ele gosta, rapeta, calma, menina tenha calma E o vaqueiro gosta, quando ele gosta, rapeta, calma, menina tenha calma E o vaqueiro gosta, quando ele gosta, rapeta, calma, menina tenha calma E o vaqueiro gosta, quando ele gosta, rapeta, veja assim, veja assim, ó Chama que é sucesso, Renan Sousa, o Gordinho do Piseiro Vê assim, ó O swing é diferente É demais sucesso aí, ó Renan Sousa, o Gordinho do Piseiro Chama que é sucesso Jogava no pé, capoeira levantou O Gordinho do Piseiro chegou O Gordinho do Piseiro chegou O Gordinho do Piseiro chegou Joga água no pé, capoeira levantou O Gordinho do Piseiro chegou O Gordinho do Piseiro chegou O Gordinho do Piseiro chegou Nasceu no interior, a dancinha do momento Todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo Nasceu no interior, a dancinha do momento Todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo Joga uma mão embaixo, outra na cabecinha Balança, balança ao som da pisadinha Joga uma mão embaixo, outra na cabecinha Balança, balança ao som da pisadinha Olha que é tchau, 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 tchau Toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar Olha que é tchau, 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 tchau Meu nome já obtem esse Meu compôs do Piseiro, Rena Souza O Gordinho do Piseiro, que é assim ó Chama com a sua, que é boa, chama Vem Programa, domingo especial Com o Gordinho do Piseiro, show em mim Que é assim, que é assim ó Joga água no pé, capoeira levantou O Gordinho do Piseiro chegou O Gordinho do Piseiro chegou O Gordinho do Piseiro chegou Joga água no terreiro, capoeira levantou O Gordinho do Piseiro chegou O Gordinho do Piseiro chegou O Gordinho do Piseiro chegou Nasceu no império, ô, a docinha do momento Todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo Nasceu no império, ô, cinha do momento Todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo Dá uma mão embaixo, outra na cabecinha Balança, balança, ao som da pisadinha Joga uma mão embaixo, outra na cabecinha Balança, balança, ao som da pisadinha Olha que é tchá, 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 tchá Toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar Olha que é tchá, 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 tchá Toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar Olha que é tchá, 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 tchá Toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar Olha que é tchá, 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 tchá Toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar E toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar Olha que é tchá, 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 tchá Toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar Vem com o swing que é bom, vem com o swing que é bom São Rina Souza, o Gordino Piseiro Respeta, vai menino, chama ele, vai Você está assistindo o programa Domingo Especial Oferecimento Casas Potiguar LJ Contabilidade Supermercado Medeiros Ponte do Galego Panificadora São Miguel E V2Net Pra você que gosta de ofertas Essa semana tem super ofertas na loja Grantec Lá você vai encontrar capinha transparente de R$2,80 Capinha emborrachada R$7,50 Capinha decorada R$9,50 Carregador R$3,1 R$10,50 Com garantia de 90 dias Película R$3,00 Cabo V8 para celular R$6,00 Também trabalhamos com Bradesco Expresso De segunda a sábado, de 7h ao meio dia e das 14h30 às 18h Serviços de saque e pagamento E boletos em geral Grantec localizado na rua Manoel Felipe de Souza, número 289 no centro de Santana do Matos Lacantina Nordestina Onde você encontra um completo cardápio Temos massa estalharim fresca e pizza massa italiana de diversos sabores Você encontra também na Lacantina Filé com fritas, bode e galinha torrada Caldo nordestino, tripa de porco, creme de galinha, sopa, camarão, alho e óleo, batata frita e tapioca Lacantina Nordestina, localizada no centro de Santana do Matos Telefone ou WhatsApp 999894870 V2Net, o melhor provedor de internet da região Seridó Planos a partir de R$55,00 Solicite já sua instalação pelo telefone 0800-281-3417 ou 999414960 A contabilidade de sua empresa deve ser levada a sério São números, cálculos, detalhes que exigem a máxima atenção Há anos a prática assessoria contábil usa ciência exata nos mais variáveis serviços contábeis Garantindo a máxima eficiência na prestação de contas Sua empresa vai somar lucros e multiplicar resultados Prática assessoria contábil Rua Manuel Antônio de Macedo, Santana do Matos Telefone 998994718 O cliente do supermercado Medeiros Rede Seridó é cliente satisfeito Exposição facilitada de mercadorias Sessão de frutas e verduras Material de higiene e limpeza Utilidade domésticas Açougue e padaria Quem vai ao supermercado Medeiros Rede Seridó Compra tudo o que precisa em um só lugar Entregamos a domicílio e o melhor atendimento Supermercado Medeiros Rede Seridó Localizado na rua Manuel Antônio de Macedo No centro de Santana do Matos Casas Pontiguá Aqui você encontra móveis, eletrodomésticos, TV, estofados, artigos para decoração Celular, lavadora de roupas e muito mais Além da qualidade e os melhores preços da cidade Casas Pontiguá, mofis e eletros Localizado na rua Manuel Antônio de Macedo Centro, Santana do Matos Organização Ednilson Pousada Potiguá Suítes aconchegantes com opções para acomodação para a família, casal, grupos e solteiros Todas as suítes disponibilizam TV com parabólica, banheiro privativo, ar-condicionado e internet com Wi-Fi Pousada Potiguá, Avenida 27 de Outubro, Santana do Matos, número 413 Faça já sua reserva pelo fone 99849-8880 Olha pessoal, estamos de volta com o programa Domingo Especial Quero agradecer a todos vocês internautas Que são a razão do nosso programa Vocês que estão todos o domingo acompanhando Uma audiência total nosso, muito obrigado Olha, curta a nossa página Nós estamos aí com mais de 15 mil seguidores E até o final do ano eu quero fechar 20 mil seguidores na página da TV Santana Então, conto com todos vocês Vá compartilhando sempre os nossos programas ao vivo Como também as nossas matérias que a gente coloca no ar Quase que diariamente na página da TV Santana Eu quero também mandar um alô especial para nosso amigo Everton da Grantec A nosso amigo Alex, que é patrocinador do programa Lacantina Nordestina A todos vocês Se você quiser ser patrocinador do nosso programa Quer que o seu comercial rode aqui nos intervalos Aí o WhatsApp ou o telefone está na tela para você É o 999414960 Queremos agradecer também a toda a galera da V2Net O melhor provedor da internet da região Seridó Você solicita E tem também a maior cobertura na zona rural Então você solicita pelo mesmo número Esse número aí dá para você fazer quase tudo É só ligar e a gente atende com certeza E olha só, como a gente falou Já o primeiro bloco para você sentir aí O gordinho do piseiro do nosso amigo Renan Souza E a gente vai bater um papo Saber um pouco da história de Renan Souza na música Porque esse bloco, nesse segundo bloco Já é tradicional do nosso programa É para a gente fazer a apresentação do artista Convidado do artista que está aqui no nosso palco Renan, bom dia Bom dia Quero agradecer aí você ter aceito o convite Mesmo ter sido em última hora Mas você aceitou Nosso muito obrigado por você ter aceitado E a primeira pergunta é o seguinte Renan Souza Você é natural de Angicos E para quem não sabe, pessoal Olha, acho que pode ter Que é alguém que não saiba Ele é irmão de Jean Clay Que fez muito sucesso aqui Na época, uns anos atrás Era sucesso absoluto Quando vinha fazer as festas em Santana Nossa amiga de Jean Clay Que hoje mora em outro estado É isso? Hoje está morando em Tianguá Ceará No Ceará E aí o Renan, que trabalhava na época Me fala um pouco da história Como é que você começou aí na música Antigamente eu trabalhava montando som Acompanhando meu irmão nos shows Como muita gente aqui em Santana já me via Aí foi passando o tempo Foi mudando Meu irmão teve aquele convite Para o Ferro na Boneca Aí eu fui Comecei Cantando uma, duas músicas ali Aí meu pai foi Começou a investir Aí eu comecei no mundo da música Então até hoje E aí você esteve me falando aqui Que durante um ano O projeto continuou Com o mesmo nome Continuou como Forró Malandro Forró Malandro Você cantando E aí uns dois anos para cá Que você mudou o projeto Eu estou com o Renan Souza O Gordinho do Piseira agora E aí como é que você escolhe aí Como é a Você vê a questão do repertório Você me falou também Tem músicas autorais Está com um projeto aí bacana Não é isso? Estou junto aí com o Almir Teixe Diretamente lá do Rio Grande do Sul Sempre nós conversando Às vezes a gente está Não trocando uma ideia Aí rola uma música Aí nós estamos fazendo E aí como é que você está vendo a aceitação? Você que esteve no Carnaval de Santana Um Carnaval Apesar de ser um Carnaval Sem, digamos assim Sem interferência pública Foi mais o comércio Ou a população Ou o pessoal Que realizaram esse Carnaval E você Eu acho que pela primeira vez Como o Renan Souza Participou do Carnaval Foi o primeiro Carnaval E aí o que você sentiu aí Do clima e da acidação? Foi muito bom, né? Galera de Santana do Mato Sempre junto a nós assim da terra Muito bom Eu tenho o que reclamar E o Renan atualmente Renan já me confirmou aqui Está morando na cidade de Santana do Mato É sim Há seis meses estou morando por aqui Tomou água de Santana, meu amigo O cara não quer ir mais embora não Esperamos que continue Por muitos e muitos anos aqui na nossa terrinha Que seja bem-vindo Que esse seu projeto flua Tenha muito sucesso Isso depender do nosso espaço Da TV Santana A gente sempre valoriza Os artistas da terra E também da região E você que já mora em Santana A gente considera como também Aqui da terrinha Santana do Mato Quem quiser contratar Renan Souza Como é que faz? É só ligar 99449030 Está o número aí Está aí na tela É sim E a gente vamos tocar mais um bloco aqui para vocês Daí na sequência No próximo bloco a gente bate um papo Fala sobre agenda Vamos aí continuar nesse bate-papo com Renan Souza Mas agora O Pizeiro vai ser grande De volta aqui no palco do domingo especial Renan Souza Pois é boa Vem dançar, vem curtir Essa daqui é uma das músicas do Gordinho Cuida menino E diz aí galera Onde é que tem pizeiro Manda localização Que agora eu tô solteiro Avisa lá no grupo Que hoje tem desmonteiro Paredão pra preparado Com vodka, whisky e gelo A novinha tudo doida Vai começando a mexer Ó beijo só menino Que eu quero ver Pega o gordinho do pizeiro Menino Vem O teclado já começou Baixista respondeu Ao som do meu solinho A novinha desceu É dançar mais uma Renan Souza Maca Alme Pega o gordinho do pizeiro Chama menino E diz aí galera Onde é que tem pizeiro Banda localização Que agora eu tô solteiro Avisa lá no grupo Que hoje tem desmonteiro Paredão pra preparado Com vodka, whisky e gelo A novinha tudo doida Vai começando a mexer Ó beijo só menino Que eu quero ver Vem com o gordinho Vem com o gordinho O teclado já começou O guitarrista respondeu Ao som do meu solinho A novinha desceu Ei menino Suíta a meia Canela Esse é o gordinho do pizeiro Vem correndo a Sousa É show É show É mais um sucesso Mais uma com a marca Renan Sousa E ao me deixe Vem assim ó Sou um gordinho Com o roseiro Aonde eu chego Tem pizeiro Aumento o som do paredão Vai começar o desmonteiro Gordinho com o roseiro Só quer evitar luz Novinha tudo doida Na caçamba Dá luz Vem assim Vem assim ó Musca trabalha doida Só meu gordinho com o roseiro Chama Eu chego na balada Tem que ter o uísque e gelo A novinha se assanha Chegou Gordinho fuleiro Eu gosto logo pra torar Tocando meu pizeiro Porque som de qualidade Toco meus redes de miro Novinha tudo doida Vai começando a mexer Aumento o som Aí menino Eu quero ver Gordinho com o roseiro Aonde eu chego Tem pizeiro Aumento o som do paredão Vai começar o desmonteiro Gordinho com o roseiro Só quer evitar luz Novinha tudo doida Na caçamba Dá luz Gordinho com o roseiro Aonde eu chego Tem pizeiro Aumento o som Vai começar o desmonteiro Gordinho com o roseiro Só quer evitar luz Novinha tudo doida Na caçamba Dá luz Vem assim Vem assim ó Suiga diferente Chama Programa Domingo especial Do amigo Adinimas Tamo junto meu querido Puxa aí ó Na balada tem que ter o whisky gel A novinha Assim que a sanha chegou Gordinho com o leiro Boto logo pra adorar Tocando meu pizeiro Porque som de qualidade Toco meu CD primeiro Novinha tudo doida Vai começando a mexer Aumento o som Aí menino Eu quero ver Gordinho com o roseiro Aonde eu chego Tem pizeiro Aumento o som Vai começar o desmonteiro Gordinho com o roseiro Só quer evitar luz Novinha tudo doida Na caçamba Dá luz Gordinho com o roseiro Aonde eu chego Tem pizeiro Aumento o som Vai começar o desmonteiro Gordinho com o roseiro Só quer evitar luz Novinha tudo doida Na caçamba Dá luz Vem assim, vem assim, ó Chama que é sucesso Vem, você não é diferente, vem É Corrêna Sousa Curtiu o desejo, vem, 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 vem É mais um sucesso Vem dançar assim, ó Programa domingo especial Vem assim, ó E olha ela, olha ela Gatinha bonitinha veio Dança na papela e olha ela E gatinha da sedição Novinha bonitinha vê que tira o malandrão E olha ela, olha ela Gatinha bonitinha veio Dança na papela e olha ela E gatinha da sedição Novinha bonitinha vê que tira o malandrão E ela bate o bumbum no palidão E ela bate o bumbum no palidão Ela bate o bumbum no palidão Descendo, subindo e rebolando até o chão E ela bate o bumbum no palidão E ela bate o bumbum no baridão, ela bate o bumbum no baridão Descendo, subindo e rebolando até o chão, vem com o swing que é bom, vem Vem com o gordinho Chama que é sucesso, é o rei da Sousa, o gordinho do piseiro, vai Virou os casais, o gordinho vai E olha ela, olha ela, gatinha bonitinha, veio dançar na favela e olha ela E gatinha da sedução, novinha bonitinha, vê que tira o malandrão E olha ela, gatinha bonitinha, veio dançar na favela e olha ela E gatinha da sedução, novinha bonitinha, vê que tira o malandrão E ela bate o bumbum no baridão, e ela bate o bumbum no baridão Ela bate o bumbum no palidão Descendo, subindo e rebolando até o chão E ela bate o bumbum no palidão E ela bate o bumbum no palidão Ela bate o bumbum no palidão Descendo, subindo e rebolando até o chão Vem se vem, vem se vem Swing é bom, menino Eu gostei do piseiro Você está assistindo o programa Domingo Especial Oferecimento Casas Potiguar LJ Contabilidade Supermercado Medeiros Point do Galego Panificadora São Miguel E V2Net Para você que gosta de ofertas Essa semana tem super ofertas na loja Grantec Lá você vai encontrar capinha transparente de R$2,80 Capinha emborrachada R$7,50 Capinha decorada R$9,50 Carregador R$3,1 R$10,50 Com garantia de 90 dias Película R$3,00 Cabo V8 para celular R$6,00 Também trabalhamos com Bradesco Expresso De segunda a sábado De sete ao meio-dia E das 14h30 às dezoito horas Serviços de saque e pagamento E boletos em geral Grantec Localizado na rua Manuel Felipe de Souza Número 289 No centro de Santana do Matos Lacantina Nordestina Onde você encontra um completo cardápio Temos massa estalharim fresca E pizza massa italiana De diversos sabores Você encontra também na Lacantina Filé com fritas Bode e galinha torrada Caldo nordestino Tripa de porco Creme de galinha Sopa Camarão, alho e óleo Batata frita E tapioca Lacantina Nordestina Localizada no centro de Santana do Matos Telefone ou WhatsApp 999894870 V2NET O melhor provedor de internet da região Seridó Planos a partir de R$55,00 Solicite já sua instalação Pelo telefone 0800-281-3417 Ou 999414960 A contabilidade de sua empresa deve ser levada a sério São números, cálculos, detalhes que exigem a máxima atenção Há anos a prática assessoria contábil Usa ciência exata nos mais variáveis serviços contábeis Garantindo a máxima eficiência na prestação de contas Sua empresa vai somar lucros e multiplicar resultados Prática assessoria contábil Rua Manuel Antônio de Macedo Santana do Matos Telefone 998994718 O cliente do supermercado Medeiros Rede Seridó é cliente satisfeito Exposição facilitada em mercadorias Sessão de frutas e verduras Material de higiene e limpeza Utilidade domésticas Açougue e padaria Quem vai ao supermercado Medeiros Rede Seridó Compra tudo o que precisa em um só lugar Entregamos a domicílio E o melhor atendimento Supermercado Medeiros Rede Seridó Localizado na rua Manuel Antônio de Macedo No centro de Santana do Matos Casas Pontiguá Aqui você encontra móveis, eletrodomésticos, TV, estofados Artigos para decoração, celular, lavadora de roupas e muito mais Além da qualidade e os melhores preços da cidade Casas Pontiguá, mofes e eletros Localizado na rua Manuel Antônio de Macedo Centro Santana do Matos Organização Ednilson Pousada Potiguá Suítes aconchegantes com opções para acomodação para família, casal, grupos e solteiros Todas as suítes disponibilizam TV com parabólica Banheiro privativo, ar-condicionado e internet com Wi-Fi Pousada Potiguá Avenida 27 de Outubro, Santana do Matos, número 413 Faça já sua reserva pelo fone 99849-8880 Olha pessoal, chamo de volta ao programa do Minho Especial O tempo já está ficando bonito Apesar do calor muito forte aqui nos estúdios da TV Santana A gente estava até dizendo Acho que vocês podem ver que está molhado aqui Porque está muito quente mesmo Mas graças a Deus é quente até 1, 2 horas da tarde Depois vem chuva se Deus quiser E muito em breve a gente vai estar vendo aí Nossos açudes, os nossos reservatórios sangrando Que é a alegria do nordestino, a alegria do nosso santarense Quero aí agradecer a você internauta que está nos acompanhando Olha, continue aí compartilhando a nossa transmissão A nossa live, o nosso programa Todo domingo, 11 horas da manhã A gente convida um artista E se você que está aí assistindo o nosso programa Tem aí uma banda, tem um grupo musical Quer se apresentar aqui no palco do Minho Especial O telefone, o WhatsApp está na tela Você liga 99941-4960 E aí hoje a gente já viu aí que o piseiro está grande aí Você faixa o sofá aí para dançar Porque Renan Souza está botando para quebrar no programa do Minho Especial Renan, falando aqui e voltando a bater um papo com você Com relação ao seu repertório, né? Qual o estilo assim? Você além desse estilo do piseiro, desse forró Você toca também o que tanto? Tudo, toca de tudo um pouquinho O contratante é quem vai dizer Quem mais é o povo E aí vamos repetir aí na tela, Tereza Vamos botar aí para o pessoal que quiser contratar Renan Renan Souza É só ligar no 99944-9030 Esse telefone, anota aí na sua agenda aí, viu? Está precisando aí para fazer a sua festa de padroeiro A festa de casamento, a festa aí Uma confraternização entre amigos É só entrar em contato com Renan Souza Me fala um pouquinho aí da sua agenda Tem já programação agora É sim, dia 21, estou no padroeiro de São José da Passagem Juntamente com o Diego Cabaré Olha, a festa bacana Eu já tive que promover aquela festa há algum tempo atrás É a festa de padroeiro de São José da Passagem Que fica a uns 30 e poucos quilômetros aqui da cidade de Santana do Matos A festa bastante conhecida Porque não só leva o pessoal de Santana Na região de Santa Maria ali próximo também O pessoal de Angicos, Fernando Pedrosa Vai participar com certeza todos os anos Da festa de São José A festa de padroeiro de São José Lá em São José da Passagem Ó, deixa o seu recadinho aí Porque no quinto bloco eu vou ler aí os comentários dos internautas Você que está aí nos acessando Você que está curtindo o programa hoje com Renan Souza Se preparem E lembrando que daqui a pouquinho vai em chuva, viu pessoal Daqui a pouquinho a chuva vai me matar esse calor Renan, vamos de música porque o pessoal quer dançar piseiro Programa domingo especial Renan Souza Mais uma com a marca Almitez Renan Souza Vem assim, ó Sente a pancada, menino Que é o gordinho do piseiro, vai Bora bebê, bora bebê Bora bebê Eu não quero nem saber Bora bebê, bora bebê Baqueiro capa louca Tá lutando pra descer Vem assim, vem assim, ó Programa domingo especial Vem correr na Sousa, vem Gordinho do piseiro É mais ou menos assim, ó Sou um vaqueiro, forrozeiro E quem gosta de faguear Eu gosto de tomar gelada Eu gosto de tomar gelada Cachaça e eu de papo Eu sou ando armado Com meu cavalo do caminhão E de bolão, rafaquejada Estilo capa louca É por no chão Bora bebê, bora bebê Bora bebê Eu não quero nem saber Bora bebê, bora bebê Vaqueiro capa louca Tá lutando pra descer Bora bebê Bora bebê Bora bebê Eu não quero nem saber Bora bebê Bora bebê Vaqueiro capa louca Tá lutando pra descer Vem assim, vem assim, ó Vem com o Gordinho Renan Sousa, menino Chama que é sucesso Levante a 21 São Zé na passagem Vai ser mais ou menos assim, viu? Sou um vaqueiro, forrozeiro E quem gosta de faguear Eu gosto de uma gelada Cachaça e outro bar Eu só ando armado Com meu cavalo do caminhão E de bolão, rafaquejada Estilo capa louca É por no chão Bora bebê Bora bebê Bora bebê Eu não quero nem saber Bora bebê Bora bebê Vaqueiro capa louca Tá lutando pra descer Chama Bora bebê Bora bebê Bora bebê Eu não quero nem saber Bora bebê Bora bebê Vaqueiro capa louca Tá lutando pra descer Vem assim, vem assim, ó Vem correr na Sousa Vem, menino Vem dançar Vem com o Gordinho Vem É demais sucesso Reina Sousa É mais ou menos assim, ó Chama que é sucesso Chama, vai E me disseram que você agora tem um novo relacionamento das lãs, um novo não sei E não sei Sem entrar em detalhes, eu nem procurei saber E quem estava com você E eu sou agora o pedido que eu vou lhe fazer Segura a onda, deixa ao menos eu me resolver E não passa a onda ainda não Deixa pela mente se encontrar alguém Pra quando você passar Eu tenho que tirar outra moto e passar também Fotos trotadas é o que nos convém Vê-se, vê-se, ó Chama que é sucesso É o Reina Sousa Hoje no Piseiro É um dos quais são mais produções Sem dinheiro e produções Um abraço especial E me disseram que você agora tem um novo relacionamento das lãs, um novo não sei E não sei Sem entrar em detalhes, eu nem procurei saber E quem estava com você Ouça agora o pedido que eu vou lhe fazer Segura a onda, deixa ao menos eu me resolver E não passa a onda ainda não Deixa pela mente se encontrar alguém Pra quando você passar Eu tenho que tirar outra foto e passar também E não passa a onda ainda não Deixa pela mente se encontrar alguém Pra quando você passar Eu tenho que tirar outra foto e passar também Fotos trotadas é o que nos convém Vê-se, vê-se, ó Chama que é sucesso É bom demais, jo É de mais sucesso Reina Sousa, o Gordinho do Piseiro É mais ou menos assim, ó E mente milionária no corpo de um pravelado Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho Eu te pego de jeito, mas não fico apaixonado Sou romântico, saudado, amanhã nem venho Quando a saudade bater Vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Te pego, te jogo Tem que ir nesse rato Gostou os caras Tu bota, bota Anda, a saudade bater Vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Te pego, te jogo Tem que ir nesse rato Gostou os caras Tu bota, bota, bota Eu sei que tudo nessa vida um dia passa Mas não vou deixar montado Que eu tenho passado Meu bem, dinheiro não é problema Hoje quem sabe fumar Só graça, quem sabe jogar Vejo milionária no corpo de um pravelado Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho Eu te pego de jeito, mas não fico apaixonado Sou romântico, saudado, amanhã nem venho Quando a saudade bater Vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Te pego, te jogo Tem que ir nesse rato Gostou os caras Tu bota, bota Quando a saudade bater Vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Te pego, te jogo Tem que ir nesse rato Gostou os caras Tu bota, bota Olha assim, ó Você está assistindo o programa Domingo Especial Oferecimento Casas Potiguar, LJ Contabilidade, Supermercado Medeiros, Ponte do Galego, Panificadora São Miguel e V2Net Para você que gosta de ofertas, essa semana tem super ofertas na loja Grantec Lá você vai encontrar capinha transparente de R$2,80, capinha emborrachada R$7,50, capinha decorada R$9,50 Carregador R$3,10,50 com garantia de 90 dias, película R$3,00, cabo V8 para celular R$6,00 Também trabalhamos com Bradesco Expresso de segunda a sábado, de 7h ao meio-dia e das 14h30 às 18h Serviços de saque e pagamento e boletos em geral Grantec, localizado na rua Manuel Felipe de Souza, número 289, no centro de Santana do Matos Lacantina Nordestina, onde você encontra um completo cardápio Temos massa estalharim fresca e pizza massa italiana de diversos sabores Você encontra também na Lacantina filé com fritas, bode e galinha torrada, caldo nordestino, tripa de porco, creme de galinha, sopa, camarão, alho e óleo, batata frita e tapioca Lacantina Nordestina, localizada no centro de Santana do Matos Telefone ou WhatsApp 999894870 V2NET, o melhor provedor de internet da região Seridó Planos a partir de R$55,00 Solicite já sua instalação pelo telefone 0800-281-3417 ou 999414960 A contabilidade de sua empresa deve ser levada a sério São números, cálculos, detalhes que exigem a máxima atenção Há anos a prática assessoria contábil usa ciência exata nos mais variáveis serviços contábeis Garantindo a máxima eficiência na prestação de contas Sua empresa vai somar lucros e multiplicar resultados Prática assessoria contábil Rua Manuel Antônio de Macedo, Santana do Matos Telefone 998994718 O cliente do supermercado Medeiros Rede Seridó é cliente satisfeito Exposição facilitada em mercadorias Sessão de frutas e verduras Material de higiene e limpeza Utilidade domésticas Açougue e padaria Quem vai ao supermercado Medeiros Rede Seridó Compra tudo o que precisa em um só lugar Entregamos a domicílio e o melhor atendimento Supermercado Medeiros Rede Seridó Localizado na Rua Manuel Antônio de Macedo No centro de Santana do Matos Casas Pontiguá Aqui você encontra móveis, eletrodomésticos, TV, estofados, artigos para decoração, celular, lavadora de roupas e muito mais Além da qualidade e os melhores preços da cidade Casas Pontiguá, mofes e eletros Localizado na Rua Manuel Antônio de Macedo Centro, Santana do Matos Organização Ednilson Pousada Potiguá Suítes aconchegantes com opções para acomodação para a família, casal, grupos e solteiros Todas as suítes disponibilizam TV com parabólica, banheiro privativo, ar-condicionado e internet com Wi-Fi Pousada Potiguá, Avenida 27 de Outubro, Santana do Matos, número 413 Faça já sua reserva pelo fone 99849-8880 Olha pessoal, estamos de volta, Domingão, Domingão, programa Domingo Especial, vem com tudo hoje aí Muito piseiro, como a gente falou desde o início Com o Renan Souza E olha, eu quero agradecer a todos vocês que estão acessando a nossa página Estão curtindo o nosso programa Eu quero agradecer quem está aí também assistindo o programa É a Janaína Santos Ela disse, parabéns, sucesso Era muito fã do seu irmão E domingo passado, quando vi em Bom Jesus Domingo lembrei dele O timbre de voz parece muito Então está aí a Janaína que estava lá em Bom Jesus Tocou em Bom Jesus? Toquei, toquei no domingo lá no meu amigo Candé Candé, sempre faz umas domingueiras lá Foi, foi, fez um ritmo de carnaval lá para a galera Uma prévia, foi Aliás, já estava no carnaval, domingo era o carnaval Foi legal lá, né? Muito massa Então o pessoal de Bom Jesus Então pessoal, quem quiser contratar Renan Souza Vou pedir aí para a Tereza colocar na legenda aí o nosso O número de contato do Renan Para você levar aí para a sua festa, para a sua festa de casamento, aniversário padroeiro Ele que vai estar lá em São José da Passagem É sim, no dia 21 É a festa de padroeiro É sim, juntamente com Diego Cabaré Lembrando que São fundeiro, pai de mantelado do R.M. Eu não conhecia não esse cara, é de onde esse Diego? Ele é de Fortaleza Fortaleza É Quem está promovendo essa festa esse ano? É Wanderlã? É Top Mix Produções e Carlos Alberto Produções Então vai ser show, vai ser massa Então pessoal, se prepara, vem aí a festa de padroeiro de São José E vai estar esse cara aí, Renan Souza E olha, eu quero também mandar um alô especial para todos vocês que estão nos acessando aí Você que está em casa com o seu smartphone, com o seu computador Com a sua Smart TV assistindo ao programa Domingo Especial O nosso muito obrigado A gente tem um encontro marcado todos os domingos às 11 horas da manhã E para você, ó Quero também avisar, aproveitar aí ao vivo o pessoal que está assistindo o nosso programa A gente tem que ser bem transparente com as coisas Ó, pessoal, vocês que são assinantes da V2Net Queremos comunicar que nós estamos com problemas em alguns bairros da cidade Devido a um problema, um relâmpago de ontem Queimou vários equipamentos A gente trabalhou até 2 horas da manhã Começamos às 6 horas da manhã E está vindo a equipe para reforçar o nosso atendimento Para a gente restabelecer Mas isso também a gente depende de Deus A chuva está vindo aí E nesse período, se começar a chover A gente tem que parar o serviço E retomar logo após a chuva Então a gente tem que, primeiramente, pedir chuva Depois a gente resolve o problema da internet Não é falta de vontade nem de trabalho A gente está aí, incansavelmente Até 2 de amanhã e pegamos hoje cedo Já aumentei, são 3 pessoas na equipe E está vindo a equipe de Caicó Com mais 2 pessoas para nos auxiliar Então só um pouquinho de paciência Isso é questão da natureza, a gente não pode evitar Se a gente pudesse, não queimava Mas queimou, então agora é ajeitar Nosso muito obrigado, está dado o recado E vamos voltar, porque o programa é para dançar Forró, é muita música legal Vai ter shot também Vai ter no final um estilo diferente aí Para a pessoa conhecer, né? Então, ó Ele toca de tudo um pouco para vocês Então, você contratante, quiser levar Renan Souza É só ligar Quero você tocando carnaval Quero você tocando forró, shot É só você dizer, né? Falar o que quer Liga aí no telefone, no WhatsApp Está na tela 999449030 E, ó Recadinho para vocês Você que está assistindo agora A nossa meta da TV Santana Do nosso canal É chegar a 20 mil seguidores Até o final do ano Pode até passar Certo? Nós temos aí 15 Mais de 15 mil Na nossa página Temos 7 mil Na página pessoal Que é compartilhado O programa está na minha página pessoal Também nesse momento E temos uma outra página Com o nome de Edilima Que também tem mais 7 mil Então, a gente tem aí em torno de 15, 20, 28 mil seguidores Nas nossas páginas E também esse programa A gente vai preparar até a noite Para quem acessa o Instagram Esse programa eu vou colocar lá no Instagram Então, vocês vão assistir também Esse programa no Instagram A gravação do programa Domingo Especial Então, a gente tenta Levar de todas as formas Para todo mundo Ter acesso Assistir E conhecer os artistas Da região De Santana do Matos Aqui através do programa Domingo Especial Vamos deixar de papo E lembrar Que no último bloco Próximo bloco Quando eu voltar Eu vou ler todos os comentários Dá tempo ainda Para você deixar o seu recadinho O seu comentário Dizendo de onde você está assistindo o programa Está gostando Deixa o seu like Porque no próximo bloco A gente volta Mandando e agradecendo Todos vocês internautas Vamos de música Renan Souza O Gordinho do Piseiro Olha Eita coisa boa Agora vamos fazer diferente Vamos fazer aquele shotzinho Que vai rolar Na Sonsenha Passar Dia 21 Vai ser mais ou menos assim Correndo a Sousa O Gordinho do Piseiro Em todos os ritmos Puxa aí E tudo um pouquinho Sei que aí dentro ainda mora O merce de mim O grande amor não se acaba assim Espumas ao vento E não é coisa de momento Raima passageira Maniaca e dá e passa Feito brincadeira O amor deixa marcas E não dá pra pagar Sei que errei Estou aqui pra te pedir perdão A cabeça doida Coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito a hora Nem o que fazer Eu não encontro a palavra Só pra te dizer Se eu fosse você amor Eu voltava pra vir de novo A de uma coisa Fique certo amor A porta vai dar sempre aberto amor O seu olhar vai dar uma peça amor Na hora que você chegar A de uma coisa Fique certo amor A porta vai dar sempre aberto amor O seu olhar vai dar uma peça amor Na hora que você chegar A de uma coisa A de uma coisa A de uma coisa Chama que é sucesso É o Renan Sousa E o Ritmo do Chote Pra vocês curtir e dançar É o Renan Sousa É o Gordinho É o Gordinho Sei que errei Estou aqui pra te pedir perdão A cabeça doida Coração na mão Desejo pegando fogo E sem saber direito a hora Nem o que fazer Eu não encontro a palavra Só pra te dizer Se eu fosse você amor Eu voltava pra vir de novo A de uma coisa Fique certo amor A porta vai dar sempre aberto amor O seu olhar vai dar uma peça amor Na hora que você chegar A de uma coisa Fique certo amor A porta vai dar sempre aberto amor O seu olhar vai dar uma peça amor Na hora que você chegar Véjo E tome só Uma oração especial Domingão me deixe, dia 14 Renascimento fazendo a confraternização dos amigos Vai aos dicos, chama É mais um sucesso assim Tá na cara E eu não sou nada pra você E tá na cara Você não gosta mais de mim E tá por fora Você não vai me convencer E vai embora Vai ser muito melhor assim Se você ficar Vai me fazer sofrer, fazer chorar Não vê que não dá Viver contigo sem poder te amar Se você ficar Vai me fazer sofrer, fazer chorar Não vê que não dá Viver contigo sem poder te amar Te abraçar Ficar chorando perto de você Ao mesmo tempo longe Meu coração E cansou de sofrer E na solidão E não quer mais sofrer E cura você Desce, 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 ó Só no balançado Tá, São Paulo E tá na cara Que eu não sou nada pra você E tá na cara Você não gosta mais de mim E tá por fora Você não vai me convencer E vai embora Vai ser muito melhor assim Se você ficar Vai me fazer sofrer, fazer chorar Não vê que não dá Viver contigo sem poder te amar Se você ficar Vai me fazer sofrer, fazer chorar Não vê que não dá Viver contigo sem poder te amar Te abraçar Ficar chorando perto de você Ao mesmo tempo longe Meu coração Cansou de sofrer E na solidão Não quer mais sofrer E por você Desce, desce, ó Chama que é sucesso É o reino da Sousa Gordinho do piseiro Vem dançar Vem curtir, vé É mais um assim, ó Correira Sousa Assim, ó Eu Errei quando eu acreditei totalmente em você A gente quando se apaixona não quer nem saber Só pensa que vai ser feliz e nunca vai sofrer Por quê? Por quê? Qualquer pessoa apaixonada fica cego e surda É incapaz de aceitar conselhos como ajuda Existe na paixão errada até se arrepender Sem saber Sem saber Sem saber Sem saber Eu devia ter notado Aquele dia em que você me olhou Você me olhou Meu coração despreparado Desse abandonado Carente de amor Eu nada pude dizer Que você soube fazer E me pegou Vem dançar, vem Vem, vem com o que eu tiver Eu comecei a gostar E quando eu ia te amar E me deixou Por quê? Eu vou lutar Pra me tirar da minha mente Vai levar tempo Mas eu vou te esquecer Não é possível Que eu não encontre outra pessoa Nenhuma que seja à toa Bem melhor do que você E não me faça sofrer Programa Domingo Especial Domingo de Lima É Vessantana Vai, Mimim Sou, é só o Reino Açoso Gordinho do Piseiro